Para todos, o Pai Elector gostaria de estar presente, infelizmente, esta manhã ele tem que presidir a posse do novo Diretor do nosso Departamento de Administração, que assume hoje, esta manhã. Dar as boas-vindas a todos, mas sobretudo aos ilustres membros da mesa, alguns locais, mas não por isso, menos ilustres, participaram e agradecer pela participação neste evento. Eu acho que alguém poderia se perguntar o que tem a ver a PUC, uma instituição que se caracteriza pela sua seriedade e qualidade no ensino, na pesquisa, nas atividades de atenção, com um fato, um atentado à bomba, que ocorreu há 33 anos atrás. Isso não seria uma matéria mais de polícia, para nós. Mas a nossa universidade se caracteriza pela responsividade social que deveria permear todo o nosso ensino, a nossa pesquisa, as nossas atividades de extensão. E esses princípios e valores que essa identidade cristã comporta, implica, deveriam estar presentes na nossa administração, na nossa vida comunitária. E é evidente que o fato que nos reúne aqui esta manhã, esse atentado à bomba, ocorreu numa época e em circunstâncias, em um contexto político e social da maior relevância do ponto de vista dos princípios e valores que estavam em jogo. não nos reunimos aqui simplesmente apenas porque o Luís Felipe Monteiro está presente, aqui, filho da dona Anália, também por isso. Nem apenas, unicamente porque o João Ricardo Dornelis estava presente quando esse fato aconteceu na aula junto com Luís Felipe. Naturalmente que esses fatos aumentam ainda o valor e importância desse encontro que temos hoje. Mas eu acho que nos interessa esse fato em termos de princípios e valores que professamos. Me permito citar aqui um breve texto que constitui o marco referencial do ponto de vista cristão católico das universidades católicas e da Constituição Escorte Iglesias de João Paulo II. E ele diz em um pequeno parágrafo. Quando for necessário, a universidade católica deverá ter a coragem de proclamar verdades incômodas, verdades que não lisonjeiam a opinião pública, mas que, no entanto, são necessárias para salvaguardar o autêntico bem da sociedade. Eu acho que o que nos interessa não há princípios de valores. Naturalmente que, de fato, há circunstâncias e pessoas que ainda nos envolvem mais nesse assunto. Ou seja, que desejo a todos um bom trabalho. Espero que a verdade prevaleça e que todos podamos sair daqui não apenas mais ricos em conhecimentos, mas melhores do que quando entramos aqui. Obrigado. 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 Obrigado.